Aqui primo, é a academia onde eu vim aqui tomar banho, mesmo esquema, estacionamento E as lojas, eu tô aqui em Mill Valley na Califórnia Esse lugar aqui chama Lake Poor, isso aí é marim, tá vendo? Tem uma plaquinha escrito marim É uma área marítima, ali pra baixo, aqui atrás de lá tem um lago, um mar, será que é aquilo? Então ali onde tá aquele pessoal, do lado direito, eu tô mirando até com a sacolinha do lado direito, ali é a academia onde ela tá parada ali Aqui é academia, já é academia, mas a entrada é por lá Ela tá meio que garuana aqui, tá vendo? Vou dar um 360 grau aqui pra você dar uma olhada Não tem carro aqui, não tem carro, você é obrigado a ter carro, não tem como você ir pros bagulho a pé Não é que nem descer em Itaquera, tá ligado? Você é obrigado a ter carro aqui É o meu carro de novo, tá ligado? Aquele carro vermelho ali é do parceiro meu, o Prius, ele trabalha com o Uber Que eu tô aqui com ele, que a gente fico junto aqui, né? Ali ó, onde tá o número 2, ali tem um caminhão, um pouquinho pra frente tem o número 2 Ali é o Starbucks, ali eu tomo chocolate quente e uso o Wi-Fi dos caras, né? Aqui é onde eu tô, olha, academia 24 horas, 24 horas fitness, você tá vendo Isso aqui é um clínico doutor lógica e aqui é uma escola de balé, ó, Tutu School Você pode ver, ó, é o estacionamento com loja em volta Só aqui que não tem, né? Nesse, onde tá esses carros aí, ó Aquilo ali eu não sei o que que é não, aquilo ali parado ali, tá? Pode ver, e os bagulho em volta Ali, tá ali onde tá o carinha entrando ali Ali é um bar, um bar legal pra caralho, um bar Caltrin, né? Deixa eu dar uma volta aqui, chegar pra você dar uma olhada aqui A mão treme, não gosto de vir pra cá, que a mão treme pra caralho Ô, vento gelado da porra, mano Passa pra uma pedra de gelo aqui e o vento bate e vem pra cá, mano Tá vendo, ó? As casinhas ali e tal Ó, o cara aí pegando os bagulho pra academia, ó Academia 24 horas, fitness Ela é 24 horas mesmo e tal Galerinha ali, ó, ó lá Ó lá, empurrando o bagulho do lixo ali, ó Tá vendo, empurrando o bagulho do lixo? Adivinha esse americano, aquele cara ali Ha, americano Olha o outro ali, ó, com a escadinha na mão Você acha que é americano aquele ali, ó Esse caminhão aqui, ó Mexicano, filho, mexicano Tudo mexicano essas porra O meu ali é o bar, ó O bagulho todo, o vento do caralho aqui, ó É isso aí, primo Ó lá Então aqui é como se você pegasse o rodanel, tá vendo? Você pega o rodanel, lá na frente, do lado direito ou do lado esquerdo Tem um conjunto de... De loja, né? De coisas assim pra você... Às vezes tem uma coisa que tem num lugar e não tem no outro Você pega a pista, chama de freeway aqui E é assim que funciona, entendeu? Beleza, ó